Bem, felicitar a iniciativa da CECOZIC, aqui na coordenadoria de Poder dos Direitos Humanos, da Luana, a sua coordenadora, aqui é a Flávia, porque se atingir as conversas, colocar os direitos humanos quanto política pública dos governos, e aí o Tom está hoje lá no governo e sabe como é difícil os avanços, que a gente fala dessa questão meio de bater na frente, como você falou, eu já tinha que nos livrar, o Marcelo sabe disso, é muito difícil, então, ter essa aqui na escrita, oferecer que é um grande avanço. Então, a gente espera que tenham mais encontros com esse, e os colocamos em constituição a estar do lado de vocês para conferir o que for possível. E eu queria superar um último chamamento, literalmente um último chamamento, a gente hoje está fechando o ônibus que vai para o Fórum Mundial, lá em Brasília, na segunda-feira, na CECOZIC de Lanja, duas horas da tarde. Eu acabei de falar com a Jaqueline, infelizmente, a gente teve um problema ontem à noite, lá na sede, e aí ficamos sem luz, sem energia, com a função da internet, então a gente só está com os celulares ativados, tá? E a gente já tem várias, até cinco, seis horas, e é o horário, é o deadline, a gente é o último tempo que a gente tem para poder mandar para Brasília a listagem dos participantes. Então, é somente isso que eu queria, realmente, precisar muito essa iniciativa. Hoje, por causa de 800 referências de direitos humanos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, a gente atua, verdadeiramente, aqui na Baixada Fluminense, e isso aparece, no curso, vai ser parceiro com quem realiza as coisas, né? Porque a gente tem um ano, né, que é integrante ainda, né, da Ailana, né, a gente produz material, material juntos agora, e nos corta mais uma vez a disposição. Então, olha, agradeço a todos os atentos do ponto de edade, parabéns pela iniciativa, eu sei que de ontem para ontem, de ontem, de ontem e de ontem, de ontem para baixo, a gente sabe. Então, se parar, tem um beijo e pode para a gente tudo possível, tá bom? Obrigado a vocês.